As vítimas que morreram no trágico acidente ocorrido no bairro JK, BR-153, em Araguaína, já foram identificadas. Trata-se do casal Deusdete Silvio Dias Serqueira, de 24 anos, e Agatha Caroline Souza Diniz, de 21 anos. O acidente foi na manhã desta segunda-feira, chocou os moradores e gerou comoção nas redes sociais. As informações são de que Deusdete trabalhava num frigorífico de Araguaína. O casal vivia em uma união estável. Nas redes sociais, recentemente, eles comemoraram o aniversário de três anos juntos. Deusdete estava com a companheira numa motocicleta, que foi atingida na traseira por um carro de passeio. Segundo testemunhas, o motorista ainda dirigiu cerca de 200 metros, arrastando a moto das vítimas presa na grade frontal do carro. O motorista abandonou o veículo no acostamento da rodovia e o deixou ainda ligado. Na sequência, fugiu do local e ainda não foi identificado. A suspeita é que ele estaria embriagado.